A mulher de Libra, a incrível mulher do signo de Libra. Se você gosta de mulheres que adoram conversar sobre qualquer assunto e parecem nunca saber a hora de parar de falar, então você acaba de encontrar a outra metade da laranja. Mas ao contrário de achar que passar horas ao lado da Libriana conversando sobre os mais variados assuntos pode ser uma chatice, você vai acabar ficando encantado quando ela der aquele sorriso insuportavelmente delicioso a cada três frases que disser. E mais do que isso, você vai sentir o quão maravilhosa ela pode ser quando descobrir bem mais sobre ela. Ela parece brilhar quando faz aquilo que mais gosta, discutir um assunto. A Libriana é feita de bondade, delicadeza, justiça, amizade, teimosia e indecisão. Apesar de parecer frágil e ser muito feminina em seus gestos e na forma de se vestir e de falar, a Libriana é o tipo de mulher que pode surpreender quando resolve arregaçar as mangas da camisa para fazer um trabalho estritamente masculino. Ela vai se sentir como se estivesse em casa se tiver que dirigir um caminhão ou laçar um touro selvagem. Apesar de muito feminina, ela possui um traço masculino que volta e meia costuma cobrir o lado feminino. Mas em nenhum momento ela perde sua feminilidade. Antes de pegar o machado para derrubar uma árvore, ela vai passar o batom, arrumar o cabelo e borrifar um pouco de perfume, que é para deixá-la mais à vontade. Mesmo quando estiver nervosa, a Libriana tentará parecer calma ou pelo menos controlada. A mulher de Libra é altamente intelectual e possui um grande poder de análise que pode ser muito útil para resolver os problemas nos negócios do parceiro. Raramente ela deixará que as emoções a impeçam de tomar uma decisão desapaixonada ou de fazer um julgamento equilibrado. Com certeza ela é muito melhor que o gerente do seu banco. Seu temperamento foi feito para o trabalho em equipe. Ela quer participar do maior número possível de decisões que o parceiro tomar. Deseja fazer tudo a favor do parceiro. E é mulher suficiente para segui-lo quando ele desejar mudar de profissão, país ou fazer novas amizades. Ela adora estar cercada por pessoas. Sente-se no paraíso quando pode reunir uma multidão de amigos para uma festa, onde vai passar horas dançando e se divertindo como poucos. Poucas são as que sofrem de depressão ou têm problemas crônicos de saúde. O segredo de sua vitalidade está em seu temperamento racional, pacífico e a repulsa que tem pela impaciência. Pessoas impacientes e desesperadas costumam causar o mal-estar na Libriana que pode tirá-la do sério. Mas a maioria delas vai simplesmente preferir manter-se a longas distâncias de pessoas nervosas e impacientes. Aliás, são poucas as mulheres de Libra que têm amizades com gente estressada. Elas até podem ser colegas, dizer um bom dia no ponto de ônibus, mas jamais farão um esforço para convidar esta pessoa para frequentar sua casa. A mulher de Libra detesta a confusão e normalmente precisa da harmonia para manter a estabilidade emocional. Ela costuma ser dominadora, do tipo que gosta que todos estejam ao seu lado e façam o que ela quer. Porém, a Libriana nunca vai forçar ninguém a obedecê-la. Sua mão de ferro sempre estará calçada em uma luva de veludo. E sua vontade e seu egoísmo sempre estarão acompanhados por sua delicadeza, educação e o mesmo sorriso encantador de sempre. É assim que normalmente ela costuma conseguir o que quer, fazendo com que as pessoas pensem que foram elas que escolheram ser suas prisioneiras por livre e espontânea vontade. Ela tem um jeito tão educado de impor suas vontades que muitas pessoas podem ficar sem jeito de dizer não. O companheiro sempre virá em primeiro lugar no coração da Libriana. Normalmente elas têm uma sinceridade que pode deixar qualquer um sem jeito diante de suas afirmações ou comentários. Portanto, se você é do tipo que gosta de pessoas que finjam não ver seus defeitos, evite pedir opiniões à Libriana. Ela não esconde o que pensa, mesmo que isto provoque alguns maus entendidos. Afinal, se pediu sua opinião, você deve estar preparado para ouvir a verdade, não é? Mas ela nunca é grosseira ou deselegante. Normalmente, ela é direta, sem fazer rodeios. Por exemplo, se uma amiga pergunta se ela está gorda, em vez dela disfarçar e tentar ser diplomática, a mulher de Libra vai dizer que ela realmente está muito mais gorda do que a última vez em que se viram. E antes que a amiga tenha tempo de ter um ataque de baixa estima, ela vai dar-lhe um monte de receitas para perder a barriga, diminuir a papada e levantar o traseiro. A amiga vai estar quase tendo um ataque de nervos e a Libriana vai completar com a maior naturalidade. Não liga para isso, amiga. Tem muita gente que gosta de mulheres gordas, caso você se sinta bem com o seu corpo. Tem gente que pode achar que a Libriana faz isso por maldade, mas não é. Ela faz por pura inocência e pelo amor que tem pela verdade. No fundo, ela pensa que está ajudando a amiga, ao contrário de fazer com que tenha uma crise de depressão. Igual aos virginianos, muitas mulheres de Libra costumam ter manias. E o pior é que ela nunca vai achar que tem manias. Outro detalhe, costumam levar mais tempo para tomar uma decisão se puder adiar uma escolha. E o pior é que ela sempre se apressa em negar suas decisões. E o pior é que ela nenhuma coisa não pode deixar em negar suas decisões. E o pior é que ela nunca vai perceber a tipping parte. E o pior é que ela se apressa em negar sua decisão se apressa. E awave das questões se apressa em negar sua decisão. Obrigado.